E aí galera, beleza? Aqui é o Doutor Isso Filme, começando mais um vídeo. Hoje vou mostrar pra vocês como utilizar sabonete no vidro traseiro de qualquer carro pra encolhimento. O sabonete vai substituir o talco e até mesmo a água que vocês usam. O sabonete jogado em cima do vidro vai fazer uma camada que ele vai tirar a aderência do filme com o vidro. Vai tirar a parte estática. Vamos lá então? Jogou um pouco de água no vidro, molhou o sabonete rapidinho, passou na mão até criar espuma. Você vai criar uma espuma com ele, beleza? E vai passar no vidro. Galera, não esqueça de apoiar o canal. Vá no apoia-se aí embaixo no link, tá bom? Não esqueça, temos camiseta também. A camisa 50 reais já com frete pra todo o Brasil, tudo bem? Olha só. Tá vendo? É só deixar secar, fazer uma faixinha no meio e colocar o filme. Amanhã eu mostro o encolhimento desse traseiro. Gostou? Curte, compartilha, se inscreva no canal. Sabonete pra substituir o talco e substituir também a própria água. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!